Meu amigo, engenheiro Rodrigo Braga, esse homem vem da cidade de Anápolis, Goiás. Ele é um homem muito prático, ele está executando excelentes obras e eu te dou a liberdade de vocês pronunciar do jeito que você está melhor. Obrigado, pessoal. Bom dia. Eu sou meio pragmático mesmo, meu negócio é rapidinho e ligeiro. E eu gostaria de passar para vocês aqui um pouco do entusiasmo que eu tenho com as minhas obras. Eu coloco no vídeo aí e compõe o PowerPoint. E o pessoal fala, Rodrigo, mas você está entusiasmado com as suas obras? Eu estou. Eu sou engenheiro civil, gosto de construir. E entusiasmo, se você pegar no dicionário, é a qualidade da pessoa que é possuída por Deus. Entendeu? Então, eu sou realmente entusiasmado. Passa para mim, por favor. Há 20 anos. Há 20 anos. E eu estou agora, eu vim aqui para adquirir algumas máquinas do sol e cimento, porque eu sou um pouco refém. Eu falo refém porque eu consumo bastante e o pessoal não consegue me entregar. Então, eu falei, agora eu vou produzir. Nós temos algumas fábricas lá perto da minha redondeza e eu gostaria de produzir. O Francisco lançou um equipamento, um tijolo agora, que está com evolução a mais. Hoje eu pago mil reais no mineiro do tijolo. E algumas pessoas falam que acham que é caro. Eu queria pagar 10 mil no mineiro do tijolo. Se você inventar um tijolo, eu vou construir um dia. Eu pago 10 mil no dinheiro. Por quê? Hoje as obras que o pessoal entrega em oito meses, eu estou entregando em cinco. Você multiplica três meses. Na verdade, a minha usada de obra vem por semana. Você multiplica por semana. Cada obra eu estou tirando um carro novo. Só de economia. Agora, fazendo o tijolo, vai ficar para mim 470, 450 reais. Vai ser muito mais. 470 reais no metro quadrado. Não, o mineiro do tijolo vai ficar ali. Vou pagar mil. Ah, tá. E eu gostaria de começar com essa frase aqui. Em resposta ao elevado crescimento populacional, a indústria da construção civil brasileira vem desenvolvendo um contínuo processo de renovação tecnológica, visando melhorar sua competitividade, estabelecendo padrões de qualidade e respeito ao meio ambiente com obras sustentáveis. O que é isso? Isso comigo começou há 25 anos atrás. Eu, quando eu me formei, na verdade, quando eu passei na faculdade, na Universidade Federal de Goiás, eu também passei no concurso público, no Ministério da Economia, aí depois eu fui no Ministério da Educação lá em Goiânia. Você não sabia disso. Eu era um funcionário público federal. E aí, faculdade, trabalho, faculdade, trabalho. Você sabe quem gostaria de fazer trabalho comigo na faculdade? Ninguém. Porque eu trabalhava, eu não tinha tempo, eu era aquele aluno que tirava a volta para passar de ano, entendeu? E ninguém queria fazer. Quando nós terminamos o curso, todo mundo escolheu aquelas matérias facinhas para fechar o curso, entregar o trabalho, estudar o curso, não sei hoje, mas TCC, trabalho, como estudar o curso. Sobrou para mim o seguinte, o seguinte abacaxi. Reaproveitamento do intúrbio da construção civil para a fabricação de argamassas e para assentamento e revestimento. Não tinha livros, não tinha nada na literatura, não tinha ninguém que tinha feito isso e não tinha ninguém que queria fazer comigo. Porque eles estavam sozinhos. Ninguém apostava nisso aí, né? É, porque a construção civil, pessoal, dados daquela época, gerava 900 quilogramas, ou seja, quase uma tonelada de intúrbio por metro quadrado no Brasil. Toda obra tinha a discação do Anacófimo. Eu fiz o trabalho, graças a Deus, fui aprovado, o trabalho meu virou um negócio preciso, veio para São Paulo, mandou encadernado, foi feito com louvores, eu quase morri, mas fiz a entrega. E na hora que eu acabei o trabalho, eu falei para vocês que eu sou pragmático, né? Na hora que eu acabei o trabalho, por dentro, bateu palma e tal, aquela coisa toda, eu peguei aquilo e falei, cara, que merda que eu fiz. Eu fiquei extremamente estressado com aquilo, por quê? Porque eu assinei o meu testar de incompetência. Eu falei, eu sou muito burro. Eu vou querer reaproveitar, refazer uma coisa que eu estou gerando de intúrbio, eu estou realmente, eu estou... Sabe quando o pessoal varre com a sujeira para baixo do tapete? Eu estava fazendo isso. Ao mesmo tempo, eu era um funcionário público federal. O que eu fiz? Pedi para sair. Eu era chefe do setor financeiro do Ministério da Educação. Todo mundo falou que era louco. Só a minha esposa, que na época era minha namorada, uma das mulheres mais bonitas que existe na face do universo, ela foi... Não, realmente, a mulher parede. Ameionada, hein? Então, o que é que aconteceu? Ela me apurou. E foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Por quê? Eu comecei a fazer pesquisas em obras que eu não gerasse intúrbio. Hoje a minha obra não gera nem o caçamba de intúrbio. 200 quilos, 300 quilos de intúrbio. E eu estou embuscado essa perfeição cada dia mais. Ou seja, obras em respeito do meio ambiente, em respeito até a colega que esteve aqui, obra minha, até o saco de cimento fica dentro da obra. Não tem estante de madeira, que o Francisco falou aqui nas obras convencionais. Eu uso 95% menos de madeira, eu uso 5% do volume de reboco. Enquanto o cara gasta mil litros, se ele for gastar mil litros no reboco, eu gasto 50 litros. E por aí vai. Eu trabalho muito em eliminar a logística reversa. O que é a logística reversa? É você retirar da obra o que já entrou. Pô, já é incrível para entrar. Caminhão, óleo diesel, quebano, trânsito. Eu ainda vou pagar passeio pela propriedade da obra. Então eu faço projetos, eu trabalho nos projetos do japonês que estava aqui agora, o parceiro nosso há muito tempo. Perfeito, os projetos dele, é aquilo ali. Então a gente faz projetos para que a obra seja pensada do começo ao fim. Passa mais um. O que é isso? O sistema construtivo modular, ele muda o conceito da obra para um conjunto de sistemas articulados, e não apenas um canteiro de serviços e transformação de materiais. Ou seja, vocês foram chamados aqui hoje, cedo, não é para uma aventura, não é para um negócio. Teve alguém que me perguntou lá, é porque o engenheiro falou que não vai dar certo, porque a fundação, brincar no raio que eu parto, o que não vai dar certo é algo novo. O negócio que o Francisco está aqui há 47 anos, que eu já mexo com esse negócio, quando eu me formei, eu me toquei, pô, esse negócio está errado. Tem vários engenheiros no mundo fazendo isso, na minha cidade tem engenheiro e arquiteto que fala para mim, que toma a obra da minha mão. Já aconteceu, toma a obra da minha mão, fala para o cliente, não, esse negócio ainda não vai dar certo, vai cair tudo. Beleza, não tem problema com isso não. Essas pessoas não têm entusiasmo. Essas pessoas têm só na cabeça aquele negócio de ganhar dinheiro. Com o solo cimento, quando você para de pegar um monte de coisas e transformar, igual no canteiro de obra convencional, o cara chega, manda para mim lá 50 metros de madeira, 30 barras do ferro tal, manda mais 20 sacos de cimento, aí você chega lá e vai mexendo naquela bagunçada lá, entendeu? Não. Você vai trabalhar com o solo cimento, ele é uma disciplina. Muitas vezes eu chego na obra e sento, e fico sentado lá ouvindo, o que eu posso melhorar nisso aqui? O que está tendo de errado? Onde está gerando em tudo? Onde eu posso ganhar no tempo? Onde eu posso ganhar 20 segundos? Onde eu posso ganhar isso? Certo? Essa é a qualidade da pessoa que vai mexer no solo cimento. Então vocês aqui, é um seleto grupo de pessoas no Brasil que foram chamadas para participar. Pode fazer um favor. Em uma obra, permite tratar a vontade desses temas ao invés de processar uma grande quantidade de insumos. Você tem um projeto ali, você vai ver o passo a passo que vai acontecer. Você não vai, por exemplo, comprar 25 barra do ferro 6.3, você vai gastar só 22, você vai comprar 22. Na minha obra não sobra nem uma ponta de ferro. Não sobra. Não sobra o joelho, não sobra... Entendeu? Não sobra. Vamos lá. Simplifique a execução e o gerenciamento. Por quê? Você tem uma planilha, você sabe o que você vai fazer. Você está dentro de um sistema construtivo que te disciplina a não fazer nada errado. Quando esse pessoal da África constrói... O microfone também está mais errado. Melhorou. Quando o pessoal da África fala que constrói lá sem dinheiro, tudo constrói por quê? O próprio assentamento do bloco, ele te disciplina a fazer uma coisa certa. Entendeu? E existem algumas pequenas regras, algumas leis de estrutura que aí você vai observá-las. Entendeu? Não vou dar aula de projeto aqui agora não, que tem um Sérgio aí que faz projeto, eu faço projeto, vocês devem ter mais um monte de pessoas aí que mexem em projeto. A gente está disposto a fazer projeto para vocês, a estar junto com vocês. Quanto é igreja, quanto é isso, a gente não cobra. Certo? Tem muitas igrejas na minha cidade que foi feito projeto de Deus. Tem obra no Caruca, que dá forma com você, que é uma turma de... Os africanos vão fugir dos quilombolas. Os quilombolas. Os quilombolas. Tem a creche lá que é projeto meu. E a gente vai lá uma restaurante da manutenção. Isso é de graça. Por quê? Porque nós somos entusiasmados com o trabalho. Certo? Então, quando é para esses trabalhos, a gente não cobra. Manda ver. Vamos voltar aqui ao que é o 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 que é. Só um segundo, uma coisa, gente, que eu consigo destacar no seu trabalho, é o domínio do projeto. Domínio. O domínio do projeto não está no nome de todo mundo, não é porque ele é engenheiro, aquele arquiteto, que ele tem a manha de fazer a coisa do que é. Então, eu queria que é engenheiro, quem é arquiteto, que deve servir a ele e a outros parceiros para tentar fazer isso aí a coisa mais precisa, o mais funcional possível. Com certeza. E isso aí faz com que nessa opinião, nessa troca de tecnologia, o arquiteto ou o engenheiro novato que não domina a situação passa a ter um pouco mais de confiança, coragem de encarar as coisas, porque ele não vai convencer o trabalho, ele vai explicar tecnicamente. Tem um contato, Francisco. Pode chegar em mim, meu computador está aqui, tem vários projetos, passo para quem é engenheiro, quem é arquiteto, passo de graça. A minha ideia é não vir aqui ganhar dinheiro, porque lá na minha terra eu estou com muita obra, graças a Deus, vocês estão vendo aí. E tem mais obras para começar. O ideal nosso é que mais pessoas entrem nesse sistema. Permite o maior processamento e a maior produtividade. Mas se eu fizer, o cara está fazendo 10 casas por ano, estou fazendo 18, 22, passa mais um rapidão lá, vai lá, vai lá. Quais são as vantagens do sistema consultivo modulado? Sustentabilidade. Não preciso nem falar para vocês, não tem logística reversa, é um negócio que é mais rápido, não queima, o tijolo comum ele queima 6 árvores, de acordo com o dado da Universidade da Unicândia aqui, 6 árvores por mil, o nosso não queima nenhuma. A logística reversa, nossa, quase não tem. Certo? Se alguém viu uma filmagem e aí o pessoal está passando tudo, eles viram descaçamba na minha obra. Você sabe o que é descaçamba? Eu mandei te roubar um número de 27 metros por 2 metros de altura, eu mandei te roubar tudo. Eu perdi lá 70% do tijolo. Por quê? Eu falei que eu queria tijolo à vista e o cara que assentou, deu bobeira, deu umas barriguinhas de tijolo e eu dei critério. O meu cliente me respeita com o meu critério. Eu cheguei e levei minha mulher na obra para ver, ela falou, a moça vai entrar nessa merda aí, que eu vou lá. derrubei tudo. Derrubei tudo. Está lá o muro agora perfeitinho, bonito. A gente tem critério. Quem trabalha com o solo de cimento, quem veio aqui hoje é porque tem critérios. Vamos lá. Redução do tempo logístico da obra. Reduz basicamente a melhoria da qualidade. O Francisco já falou, não vou nem repetir. Não tem nem o que falar, só qualidade, Francisco. Conhecer, conhecer. Redução 98% de resíduos. É só você. Eu estou com a obra no ponto de vista fechado lá. É só você entrar na minha obra. Basta entrar. Aí você vai lá e entra na outra. Aí você vai ver o tamanho da incrível. É, a sua matemática está em uma obra de 200 metros quadrados, 200 litros, 500 metros quadrados, 500 litros. Onde uma obra normal de 200 metros quadrados fala em 2 mil litros e não 200 litros. É. Entendendo? Então vamos lá. Redução de resíduos, facilidade e excepção. É. Algumas pessoas perguntam, ah, mas eu vou arrumar pedreiro para fazer isso. Eu falei, meu amigo, se alguém me perguntar, oh, tem alguma encrenca? Tem alguma encrenca para conseguir o solcimento? Tem. O cara que controla o solcimento não quer voltar no outro não. Só quando eu falo solcimento, é o solcimento brasileiro. Eu vi prensado. Não, não vou. Eu não vou. O cara que ele trabalha limpo, ele trabalha limpo, ele vai sentando, chega, se no outro dia o cara está limpo. Eu não tenho armador na obra, eu não tenho carpinteiro, eu não tenho serra circulada, eu sou pós-graduado de engenharia de segurança do trabalho. O item não demonde acidente de trabalho, chama-se serra circulada. Na minha obra não tem. Eu tenho uma serra manualzinha para cortar alguma madeira, para escorar a laje, alguma coisinha muito simples. Entendeu? Você já elimina riscos. Vamos lá. Facilidade de gestão da obra, porque se você tem um projeto bem feito, ou se você vai construir um critério, você sabe onde é que vão cada coisa. É o método japonês. O cara fica um ano fazendo projeto, fica o meio do tempo na obra. O cara quer ficar cinco segundos fazendo projeto, fica dois anos fazendo a obra. Vamos fazer o contrário. Entendeu? Por isso que vocês estão aqui, não tem um parceiro. Tem eu, tem o Francisco, tem o Sérgio, tem vários aqui que podem orientar. então vamos pensar um pouco antes de fazer a obra. Vocês têm suporte, tanto da Saara, quanto do meu suporte, suporte de vários outros, vários outros que não vieram aqui, vários outros parceiros. Está certo? Então vamos lá. Redução dos prazos de entrega em até quatro meses. Se você fizer a obra em sério, na verdade, dá oito para mim. Eu pus quatro aqui. Eu posso dar só uma interrompida? Gente, o cargo da obra não é o tijolo, não é o ferro, não é a pedra, não é o piso, não é o porcelanato. É o quanto se desperdiça de um jogador. Um cidadão que forma uma equipe de um pedreiro ganhando duzentos reais, um ajudante geral ganhando cem, e o auxiliar com o ajudante mais cem, são quatrocentos por dia. Os encargos sociais são oitocentos. Se você fizer uma casinha popular em cem dias, você gasta oitenta mil reais em um jogador. Se você fizer a casinha em vinte dias, você gasta dezesseis mil reais e não oitenta mil reais. E essa diferença que nós estamos falando que é aproximadamente sessenta e quatro mil reais, você compra todo o acabamento da obra, todo o tijolo da obra, você compra toda a obra só com a mão de obra que você não desperdiçou. E com isso, nós não estamos dizendo que o pedreiro, o azulejista, vai perder o dinheiro, muito pelo contrário. Ele vai poder até cobrar não duzentos por dia, mas trezentos por dia, mas custar menos que o dono da obra. E com isso, não tem mais obra. só um dado bem real, pessoal. Como eu falei para vocês, eu gosto de fazer a prática. Quando eu estava saindo para cá, eu tenho um parceiro de uma obra lá que eu senti, ele está entrando com a mão de obra, com os tijolos, vamos rachar o lucro. Ele me chamou para conversar, falou, André, alguma coisa está errada. Falei, o que foi? Nós gastamos duzentos mil, a obra está na laje, tem burro de arrima, a piscina está pronta e paga, a laje está pronta e paga. Se ele copara a piscina com LED, com aquecimento, com luxo, com gás caro, alto padrão. E o porcelanato, comprar e paga. E se não custa, o custo é de cinquenta. Você está entendendo? O cara falou, nós gastamos duzentos mil, e lá teve um problema que deu água no número, tive que fazer treino, cento e cinquenta meses de treino, tive que fazer estaque Strauss, que é a fundação mais cara, o cara arrepiou. Falou, cara, já era para ter trezentos nessa obra. Eu falei, você não falou que ia confiar em mim? Então segura as contas, tem marido. Já ganhou cem. Já ganhou cem. Essa brincadeira. Vamos lá. Estou falando em casa, olha o padrão. Jogo ecológico modular não desmata seis árvores por mil. Certo? Só para vocês terem ideia disso aí. Já falei sobre isso. Olha lá. Não lança resíduos de quenho anuário. Vamos lá. Rapidão. Utilize elementos sustentáveis, que é uma terra que você vai achar aí. Lá eu pago quatro, seis, cem quarenta reais do caminhão truco. Certo? Cimento. E pronto, acabou. Vamos lá. Só o cimento e água. E no caso do vírus preçado, você vai usar a brilha zero, uma areia boa, cimento, água e manda rei. Vamos lá. Eliminar o uso de matéria na obra. Vamos lá. Eliminar o desperdício com quebras. Eu quero só dar um parênteses aqui. Há dois anos atrás, eu estava com uma feia em ponto. Feia dedução da Moçosa e Pico. Fantástico. O cara inventou uma máquina para quebrar a parede. Estou brincando dele. Não, que era sério. Aparecia uma maquita, uma serra mármore, com os dentes. Então, o cara pegava aqui, aqui vai passar um fio, né? Então, ele vinha e ele cortava a parede. Eu falei, cara, esse cara está igual a eu lá na faculdade. Depois fiz o projeto. Eu acho que esse cara arrependeu de ter feito isso. Por quê? Porque na construção convencional, quando você levanta a obra, a primeira coisa que você faz é quebrar a toda. É a primeira coisa que você faz. Você levantou, você quebra. É por isso. É por isso. Aquele me desperdício. Quando eu faço a fundação da minha obra, toda a parte hidráulica que está passada, toda a parte sanitária, a parte fiação está tudo por baixo lá, a parte gás que eu já passei lá todinha, está tudo colocado, a água da chuva que eu vou reaproveitar e jogar no nosso externo de 5 litros. Eu já passei, está tudo pronto lá. Então, o cara chega na obra, vocês viram aí, está tudo pronto. É só levantar a parede com a gente com o abraço. Vamos lá. Reduz 90%. A logística reversa. Quem você retornar para o meio ambiente. Vamos lá. Agora, aqui vamos falar sobre... Eu não vou falar sobre isso, não. Pode apagar e tudo. Aqui eu ia mostrar como constrói tudo, mas isso aí eu acho que foi outro momento. Eu quero só mostrar uma casa, essas fotos, essas casas aí, essa casa, inclusive constrói na garagem, é o projeto que eu fiz para fazer para mim, esse condomínio lá. Passa aí para você ver, para você ver. Essa escada projetada, está vendo? Vamos lá. Embaixo do testemunho da água, vamos lá. Quero mostrar lá. Na frente, eu tenho a fachada com sol e cimento e uma fachada normal. Essa é dentro do condomínio que eu estou lá. Vamos lá. Está vendo aí? Beleza? Eu estou mostrando aqui para mostrar para vocês o que se pode fazer com a arquitetura, porque eu não ia mostrar isso, não fiz agora. Alguém perguntou, eu posso repocar, eu posso fazer meia-meia? Tem um cara aqui vendendo uma textura fantástica, que eu até vou comprar dele para comprar essa obra aqui. Cara, você põe o que você quiser. Mas qual que é a vantagem? Você vai colocar, você tem esse espaço por meio, você vai colocar um porcelanato, um revestimento na parede toda. Você não tem que chafiscar, taliscar, recolcar, perdi 38 minutos por metro quadrado fazendo essa folgaria. Você chega e põe o piso direto. Você viu o Rafael que está esposa lá que ele está descrando de jogo com madeira? Faz o que quer. O sol e o cimento, ele não é limitador. Tudo bem? Vamos lá. Aqui eu tenho um muro de sol e o cimento. Lá no fundo, é uma parte de você ver. Aqui no fundo, eu tenho um pouco mais clara, também lá em cima é a suíte. Vamos lá. Aqui. Só para mostrar para vocês, beleza. Pode liquidar a fatura aí. Só para mostrar para vocês que nós estamos entrando no mercado que, eu vou falar que está começando, não que já tem aula por lá do venda. Mas que precisa de ter pessoas entusiasadas. pessoas que vão trabalhar, que vão, que vão e o leque vai se abrir. Já me convidaram para construir na Bahia, lá no Sergipe, não sei aonde, um monte de obra para fazer. E eu não me animo a fazer isso. E as pessoas perguntam, você faz o convencional hoje? Eu falo, não faço. Porque da mesma forma que eu tive coragem de novo, nem casado não era, abri mão do emprego público federal, que todo mundo falou que eu era louco, hoje eu não abro mão de construir uma construção modular. Ser só o cimento, fizemos 250 casas em Brasília com o brasileirinho, então eu não abro mão. Obra minha tem que ter qualidade. Por isso que eu derrubei o burro lá. Os caras estão me sentindo, sabe qual vai ser quando eu não tinha, eu estou mesmo descassando dentro da sua família. Então eu estou avisando aqui. Derrubei o burro. É que você é infeccionista. Mais ou menos. Não, é verdade. Obrigado a vocês, estamos em contato aí, tá bom? Parabéns a vocês, com a vida.